Olá, alunas! Vamos começar mais um dia de aula. Uhul! Vamos lá! Ah, peraí! Faltou alguém aqui nessa turma. O porquito. Posso explicar por que ele não veio? É, professora. Ele não veio mesmo. Ok, galinheta. É, talvez eu não acho, né? Não se preocupe, alunas. Eu vou ligar para a mãe do porquito. E se ela não atender, ela vai ter que chamar. Eu vou chamar a mãe dele para vir aqui na escola amanhã, junto com o porquito. Peraí que eu vou ligar para a mãe do porquito. Alô? Mãe do porquito? Alô? Eu queria te falar, mas ele não veio para aula hoje. O quê? Eu vou ligar... Eu vou conversar com ele.